Nós que somos bichos, estamos nos estruturando, foi fundamental a nossa vida aqui, porque nós queremos nos aguentar sim a esta reparação. Primeiro, é pelo crime do escravismo, do genocídio, da expropriação de terras africanas, indígenas africanas, indígenas sul-americanas ou da América Latina. Então, primeiro, o crime. Segundo, porque uma pergunta que as pessoas têm me feito é o seguinte, ah, mas nós não temos nada com o que os nossos avós ou bisafós fizeram. E nós dizemos o seguinte, nós não estamos acusando vocês de nada, mas é preciso que vocês admitam que vocês são beneficiários da exploração que nos foi feita lá atrás. São beneficiários desses crimes. Então, é essa a cobrança que a gente faz da sociedade brasileira. É esse debate que a gente quer travar com a classe média brasileira que coloca areia em qualquer processo popular. Vocês são beneficiários. Beneficiários daquilo que deveria ser nós que nos falta. Portanto, aí a justiça e a legalidade garantida pelos fóruns internacionais. O projeto legislativo de iniciativa popular da reparação está acompanhado de um processo que nós esperamos que seja. Primeiro, ele trata de direitos coletivos, direitos de comunidades indígenas e comunidades negras, onde negros e índios sejam maioria. Nós partimos da premissa de que a proposta que a gente faz não é toda a proposta. O processo em si, ele permite que muitas outras proposições sejam incorporadas, sejam demandadas e sejam apresentadas na hora do processo de negociação com os representantes do Estado brasileiro. Mais que isso, nós entendemos que esse processo tem que servir para a mobilização do povo. Porque nós não só queremos reunir 1 milhão e 400 mil assinaturas. Nós queremos também fazer um processo de mobilização que exija a continuidade desse processo depois de entregue às assinaturas. E vai começar com esse processo de mobilização aqui, mas não termina com 100 mil pessoas em Brasília entregando. Ele continua. A continuidade desse processo tem dois propósitos. A primeira, a exigência de quem? De direito, no caso do Estado brasileiro, de que dê uma resposta e se sente para discutir com os negros e os indígenas mobilizados as suas demandas. E o segundo, a garantia de que esse processo tem continuidade dentro do tempo que a gente acha razoável, que é 30 anos. Então, nós temos que estar atentos e organizados durante todo esse processo para garantir que efetivamente o processo se conclua, ou seja, efetivamente implementado. E nós só vemos uma forma de resolver isso, que é a construção do projeto político do povo negro. Um projeto estratégico que, através da OLPN e outras organizações, vai fiscalizar, vai combater, vai organizar o povo e vai lutar diuturnamente para conquistar essas demandas, para fazer com que o governo, o Estado brasileiro cumpra com essas demandas. Agora, se essa campanha não refletir a resistência contra o esculacho da PM na favela, se ela não refletir a resistência dos quilombolas pela garantia dos territórios, se ela não garantir a resistência do povo de nação e do povo de terreiro contra o racismo religioso, se ela não refletir a dor daquela mãe que está enterrando o seu filho nesse movimento, vítima da guerra contra o corpo negro e indígena feita pelo Estado brasileiro, essa campanha vai se limitar a uma discussão abstrata.